Conheci uma americana lá na vaquia Ela falava comigo, não entendia não Na minha cabeça ela só queria posar Não deu outro, eu tomei um, eu chamei pra dançar Ela dizia sim, ela dizia sim É uma pegada do menino Eu conheci uma americana lá na vaquia Ela falava comigo, não entendia não Na minha cabeça ela só queria posar Não deu outro, eu tomei um, eu chamei pra dançar Ela dizia sim, ela dizia sim Tchau, tchau! Tchau, tchau!